Mãe, vamos lá, pros distantes do ouvejo O banqueiro pra frente, quero um beijo pra carinho Não vai ter pratinha, os homens te pagam Se te pagam a maluquinha, usa brilha, pode se tampudê Só o papilha, só o papilha, só o papilha Só o papilha, só o papilha Só o papilha, só o papilha, só o papilha Só o papilha, só o papilha O que é isso? O que é isso? O que é isso?